Boa tarde meus amores, eu sou Tata Oliveira, cinegrafista do canal de Zé de Jaime, esse aqui é meu pai né, como vocês já sabem, e hoje eu estou passando aqui para pedir o apoio de vocês, pedir que vocês se inscrevam, deixem o like, compartilhem nos grupos da família, compartilhem com seus amigos, para a gente chegar aí se Deus quiser, no final do ano, aos 3 mil inscritos. Conto com o apoio de vocês, e agora eu passo a palavra para ele. E essa pessoa que nos fala é o Youtube Zé de Jaime, e essa aí é a Tata Oliveira do canal, peço a todos vocês, inscreva no canal, deixe seu like, é muito importante, e agora vem mais outra pessoa, pedir aí para vocês, inscrevendo no canal Zé de Jaime. Boa tarde pessoal, aqui é Gracinha Oliveira, filha desse senhor Zé de Jaime, esse senhor muito simpático né, que vocês veem aí. E bonito. E bonito, ah lindo. Os olhos azuis, olha, é mais bonito. Então, aí vou pedir para vocês se inscreverem, deixar o like, para a gente chegar até o final do ano, agora é dezembro, nos 3 mil inscritos. Deixa eu abrir na Tata Oliveira, só na Tata Fista. Vocês vão ver se eu não pareço com as filhas, ó. Vem, Zé de Jaime, tem que ver isso aí. Peço a vocês, é Ivan do canal Zé de Jaime, deixa o like, não importa, vem mais outra filha do Zé de Jaime. Vou só aparecer, não peça. Essa aqui também é a Seis Oliveira, minha filha. Gente, essa daqui é a minha irmã, vocês já viram. Você tem que pedir para mim, Ceisinha, para o povo. Para se inscrever no canal, assinar o sininho né. É, ativar o sininho. E ativar o sininho e compartilhar. E para de receber novas nomes. Ações. Gente, se eu for trazer a minha família, e vai ser muito. Isso conta 8 pessoas da minha família. Mas eles estão assinando um pouco de cerimonhado. Gente, ajuda eles que vocês estão ajudando aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Mas espero que vocês se inscrevam. Deixem o like. Deixem o seu gostei. Compartilhem. E não deixem de 4 horas da tarde assistir a live do Damião Oliveira, filha aqui do YouTube, Zé de Jaime. Diretamente da Tata São Paulo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos vocês. É, vai para o próximo vídeo.